Da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, solicito a senhora deputada e os senhores deputados que registro se apresenta nos postos de habilitação. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições das comissões. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Duarte Bechir, requerimento 12.459.2018, que solicita a essa comissão, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao IEF, pedido de providência para que suspenda a criação do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, até que todas as dúvidas dos cidadãos potencialmente atingidos pela Unidade de Conservação sejam sanadas. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir também, 12.460.2018, que solicita a essa comissão, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao diretor-geral do IEF, pedindo informações sobre o atual estágio de plantação do sistema de portaria eletrônica do Parque Estadual de Bitipoca, previsto no acordo firmado pelo Instituto com o Ministério Público de Minas Gerais, em abril de 2018. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir, 12.461.2018, que solicita a essa comissão, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao governador do Estado, pedindo providências para que condicione a criação do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, atualmente em estudo em âmbito, no âmbito do Instituto Estadual de Floresta, IEF, previsão de dotação de recursos no orçamento estadual anual para regularização fundiária da unidade de conservação, conforme o parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Florestal Mineira, 20.922.2013. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Duarte Bechir, 12.462.2018, solicita a essa comissão, nos termos regimentais, seja encaminhada ao EF, pedido providências para que assegure, no ato, vier a criar o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, regras de transição para o uso dos recursos naturais na área demarcada, de modo a compartilhar a presença de produtores rurais na unidade de conservação, até que a regularização fundiária da área seja efetivada. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, 12.534.2018, requer essa comissão, nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Centrável, pedido providências para revogar as alterações trazidas na deliberação normativa COPAN nº 223, de 23 de maio de 2018, quanto à permissão de entrada no Estado de Minas Gerais de poluentes orgânicos persistentes destacados no anexo primeiro, principalmente os descritos nos itens 20 e 24. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire, solicite a essa comissão dos senhores regimentais que seja realizada a audiência pública dessa comissão, juntamente com a Comissão de Participação Popular, para debater o projeto de lei 4652, de 2017, que institui a política estadual de redução de agrotóxicos. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Indago a senhora deputada e ao senhor deputado se existe alguma matéria que seja tratada nessa fase. Não havendo, nós passamos ao encerramento dessa comissão. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratividade e encerra os nossos trabalhos. Obrigado.